Hoje é dia de ir-se embora Bom dia Que felicidade é essa que o papai chegou Hein Ai meu Deus A maior putaria aqui é Maior putaria pra não perder o voo em Los Angeles Corremos com tudo, cheguei, sentei na cadeira da janela Tinha um casal do meu lado, falei pra não incomodar Vou levantar pra ir no banheiro só quando eles for Resumindo, o casal dormiu a viagem todinha Tô cagando em casa Vocês que ficam falando Rapaz, um isso, uma hora tu tá gordo Uma hora tu tá mago Que diabo é que tu faz Hoje eu vou mostrar todo o meu treino Diário pra vocês Então presta atenção Um, dois, três Quatro, cinco Seis Dois Pronto, já tá aqui Agora coloca a mãozinha Quatro Cinco Seis Sete Aí, troca Pega mais leve Continua Vai, cruz fixo inclinado Bora, dez repetições Bora, ou Bora Troca a pegada Dez Foi Três vezes Supino reto Agora Treino de Bipses Um, dois, dois, três Quatro Cinco Seis Uma larga no chão Pega o mais leve Continua o mesmo movimento Pega o oito Dois Três Quatro Doze Zero Agora Vamos fazer Um box Dois Direto 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 Cinco Quero em ponto Dois Direto Direto Quero 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 4 Stop 4 Stop 5 Stop 5 Stop 5 Stop 5 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Vem lá pra lá, vem lá pra câmera. Aí. Cuidado, cuidado. Empurra a cabeça dele. Empurra a cabeça dele. Empurra. Sem pelagulhinhos não pula dois anjos. Dois anjos em frente. Não tá indo, vem furrar ele. Empurra a cabeça dele. Levantou. É isso. A mão no subaco lá, né? Olha, o que ele tá aqui, olha. Essa é levantada. Aí ele vai vindo. Aí a mão no subaco. Começou do zero. Aí nós vamos ter em pé. A mão continua no subaco. Aí vai a mão no bicho. É a mesma coisa, a mão no subaco inteiro. E essa mão aqui, se eu gostar, ele me derruba. Ele me dá um trânsito aqui e passa a pé na minha frente. Mas ele é um estudosão, olha. O Caio Castro, mão no bicho. A mão não é? É a parada. Ele vai entrar pra mim e vai lá pra ele. Exato. É a parada. 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 É o que ele vai ter? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL